Olá amigos da TV Terceiro Anjo, muito obrigada por nos acompanhar. Estamos novamente com a doutora Miriam Silveira, onde irá dividir conosco seus conhecimentos sobre medicina do estilo de vida. A doutora Miriam já esteve em várias clínicas, no exterior e aqui no Brasil, onde aprofundou seus conhecimentos nessa área. Muito obrigada doutora Miriam por nos acompanhar mais uma vez. Um prazer. Aliás, eu queria te perguntar, o que te estimulou a aprofundar seus conhecimentos nessa área da medicina? É muito gratificante ver quando os pacientes mudam seu estilo de vida e conseguem realmente resolver o problema na causa e com isso cortar o mal pela raiz. Também os remédios verdadeiros, eles assistem à natureza em eliminar os agentes que estão prejudicando o corpo e não deixam nenhum efeito secundário que sobrecarregue os rins, o fígado em eliminar toxinas. Então, realmente leva a uma cura verdadeira em vez de simplesmente controlar, através de medicações, de remédios, os sintomas que a pessoa está apresentando. E é muito incentivador acompanhar os pacientes ao ver eles tomarem novos propósitos de vida e deixarem para trás maus hábitos e tomarem sobre si agora a responsabilidade de se manterem saudáveis. Não é a responsabilidade do médico ou do profissional de saúde. Na verdade, é de cada um de nós cuidar do nosso estilo de vida para manter a nossa saúde bem. Sim, bem interessante. Seria uma reeducação que a pessoa vai ter que levar para o resto da vida para poder manter a saúde. Exato. E quanto mais cedo for, mesmo se for já direto, uma educação nos caminhos certos, no caso de um bebezinho, melhorem mais fácil. Com certeza. Com certeza. Hoje estaremos falando sobre a hidroterapia. Então, tratamentos através da água. Uma substância tão fácil de ser encontrada e às vezes nem damos muito valor. Conheço muitas pessoas que nem gostam muito de tomar água e uma necessidade tão grande para o corpo. Então, hoje estaremos falando sobre dois tratamentos, que é o contraste, o banho de contraste e também estaremos falando sobre o escaldapés, a importância deles. Exato. Mas, doutora Miriam, por que a água? Bem, como você mesmo até mencionou, a água é disponível a todos. É um remédio que demonstra até o caráter de Deus. Ele não faz distinção entre ricos ou pobres, estudados ou leigos. Está acessível a todos. É fácil de usar. Qualquer um desses tratamentos que vamos mencionar agora, podem ser aplicados por crianças. São fáceis, não têm complicações, têm uma fisiologia, sim, e têm um procedimento, mas que são simples de se entenderem. E não deixam efeitos secundários. E como então seria a fisiologia do uso da água, como seria no corpo? Vamos acompanhar aqui na ilustração o que acontece com um vaso sanguíneo. Aí está cortado coronalmente. Quando nós aplicamos temperatura de água quente, ele se dilata. Então, com isso, deriva sangue para a região onde está sendo aplicado o calor. Quando vem mais sangue, com ele vem o oxigênio, vem nutrientes que podem combater a infecção, a inflamação local. Quando nós aplicamos água fria, nós criamos uma vasoconstrição. O vaso sanguíneo se fecha. Então, essa troca de água quente e frio aumenta a circulação. E realmente tem um efeito muito benéfico. Um princípio bem simples, mas que resolve realmente a causa da maioria dos problemas, que é uma delas a congestão local. Quando realmente a gente conhece um pouco da fisiologia do corpo, a gente entende que realmente é eficaz. Então, vamos falar sobre o banho de contraste. Como é que pode ser aplicado? Como que se faz? Esse tratamento é um que devemos, idealmente, usar todos os dias. Mas uma versão mais curta, especialmente porque estamos no racionamento de água. Então, nós vamos iniciar esse tratamento aplicando, primeiro, água quente. Sempre iniciamos com o quente, porque isso prepara o organismo, tanto física como emocionalmente, para depois receber o choque frio. Sim, só para esclarecer, é quente mesmo, é água morna. É o mais quente que cada um de nós tolere comodamente. Depois, nós, durante esse quente, vamos aproveitar para nos ensabuar, passar o shampoo, como um banho normal. Exato. Aproveitando ali o benefício da água quente, três minutos. E então, passamos para o frio. E nesse frio, nós vamos fazê-lo curto, idealmente usando uma bucha vegetal, que podemos usar para friccionar o organismo, até nos ajuda a manter nos ocupados enquanto estamos nesse frio. Sim. Nos manter em movimento. Exato. E se for um banho do dia a dia, nós vamos finalizar o tratamento depois desse frio. Ok. Então, vamos terminar usando uma fricção com essa bucha vegetal na região lombar, onde nós temos glândulas supra-renais, que também produzem adrenalina. Com a fricção mecânica, nós estimulamos ali uma liberação suave de adrenalina. Bem, caso realmente usemos esse como um tratamento, por alguma inflamação, alguma infecção, onde queremos estimular o sistema imunológico, nós voltamos para a água quente. Três minutos. Voltamos para a água fria. E fazemos essa troca três vezes. Três vezes quente, três vezes frio, usando a proporção de tempo de três para um. Sim. Então, seria ideal a pessoa estar com um relógio lá no banho. Ou não precisa ser tão certo? Se houver essa facilidade, mas não precisa ser tão específico. Podemos estender. E com o passar do tempo, a gente também vai tendo uma noção. Entendendo que há três vezes a mais do que o banho. Exato. Porque é proporcionalmente. E aí, é muito importante, depois do tratamento, especialmente se foi usado como tratamento e não como banho do dia a dia. Descansar 30 a 60 minutos. Ou seja, meia hora a uma hora. Porque durante esse tratamento, nosso sistema imunológico, ele é muito ativado. E os glóbulos brancos, que são os soldadinhos do nosso organismo, praticamente triplicam. E se nós não aproveitarmos esse período de ativação do organismo, e já formos as nossas atividades, nós vamos perder os benefícios que o próprio tratamento nos traria. Então, sempre descansada a força. Muito fácil de realizar também, né? Muito benéfico, deu pra perceber. Doutora Miri, esse banho de contraste, ele pode ser também local? Pode sim. Nós, inclusive, aqui estamos ilustrando. Podemos imergir a perna, a mão, o braço, conforme a região que nós queremos tratar. E nesse caso, lembrando que a fisiologia da dilatação e vasoconstrição não vai ser generalizada, porém só no local que estamos tratando. Muito benéfico pra inflamação, edema, infecção, até fraturas. Agora, como o membro vai estar engessado, geralmente, vamos poder fazer o tratamento com o membro oposto. E pelos reflexos, os vasos sanguíneos iguais vão dilatar e contrair no membro que está engessado. Muito interessante. Muito bem, e como seria com relação ao escaldapés? O escaldapés é um tratamento onde nós imergimos os pés, pelo menos até os tornozelos, em água quente. É um tratamento onde é o quente prolongado. Nós vamos usar o frio em outras regiões, mas por pelo menos 20, 30 minutos, vamos manter os pés na água quente, o que vai derivar o sangue para o local e, dessa forma, descongestionar outros órgãos. Nós vamos ver isso agora na prática. Eu gostaria só de me referir a um detalhe que, muito comumente, nós não consideramos, que é o princípio da fisiologia, da hidroterapia, com o nosso vestuário. A questão de manter as nossas extremidades frias, mãos, pés. Por exemplo, nessa figura, nós temos a ilustração disso. Consequentemente, o nosso sangue vai se congestionar em regiões do corpo, geralmente o tronco, que está bem coberto, às vezes com duas, três, quatro camadas, quando, de forma desigual, o pé está descoberto. Há uma citação interessante que eu encontrei nesse livro, A Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White. Esse livro, na verdade, é um livro de cabeceira de qualquer profissional de saúde, ou deveria ser. E diz aqui, num capítulo intitulado Vestuário, na página 293, o seguinte. É impossível desfrutar saúde quando as extremidades estão habitualmente frias, Pois se há pouco sangue nelas, terá de haver em excesso noutras partes do corpo. Saúde perfeita requer perfeita circulação. Isso, porém, não se pode ter quando três ou quatro vezes mais agasalho é usado sobre o corpo, onde se encontram os órgãos vitais do que nos membros. Nossa, muito interessante. E é algo que muito comumente acontece. Verdade. Mesmo em regiões quentes, como talvez região mais do Nordeste, ou aqui no verão, nós corremos esse perigo quando estamos em ambientes de ar-condicionado. Nossa temperatura da pele deve ser sempre a mesma nas pernas que na região do abdômen. E, caso contrário, podemos saber que estamos criando congestão em uma parte do corpo, no tronco, e deficiência circulatória nos membros da extremidade. Muito bem, muito interessante. Então, vamos conhecer na prática o escaldapés? Vamos lá. Muito bem, está aqui nos ajudando a Betsy Silveira. Muito obrigada, Betsy, por ser a nossa cobaia aqui nesse tratamento. E vamos lá, doutora. O que, primeiramente, a gente precisa para realizar esse tratamento? Então, o escaldapés é um tratamento que só vamos aplicar água quente aos pés. Então, nós temos aqui um balde para os pés. Temos uma bacia com água, onde também queremos ter gelo, para que seja realmente uma forma de manter a cabeça bem fria. Queremos ter água e, idealmente, um canudinho, porque já já a Betsy vai estar totalmente envolvida. Então, para facilitar a hidratação. Queremos ter uma, duas toalhas, uma para a cabeça, outra para secar os pés. Toalhas menores, então, né? É, essa aqui é uma toalha de rosto, que vai ser usada para manter a cabeça fria. Também, um lençol e um cobertor. Em forma de como envolver o paciente com isso, é ideal manter mais ou menos 30 centímetros na parte de trás da coberta, para que realmente possa se envolver bem o paciente. E também, um lençol deve estar sobrando atrás, para que se possa fechar bem. Vamos, inclusive, enrolá-la agora. E aí, nós vamos mencionando. Dessa forma, nós protegemos a Betsy mesmo de friagem, de correntes de ar, porque, geralmente, com esse tratamento, o paciente começa a suar. É necessário que isso aconteça? É parte do tratamento por ter água quente. Ok. Então, é quase que inevitável que isso aconteça. Dá, né? Para não molhar. Então, agora, nós vamos colocar um pouco já de mais de água quente. E aí, então, os pés dentro. Nós temos aqui um terço do balde já com água fria. E vamos testando. Exato. Nós mesmos com a mão. Idealmente, nós queremos uma temperatura de 40 graus. Se um paciente for sem ter doenças neuropáticas, que tenha uma insensibilidade na pele. Como que eu vou saber o que é 40 graus, se eu não estiver ali? É o que? É um bem quente? É um bem quente. Tá. Pode ser morninho. O morninho, nós vamos usar em outras situações, que vamos já mencionar. Ok. E daí, é ela que vai me dizer como é que está para ela. Exato. Mas nós, antes, vamos testando a temperatura. Olha, agora está uma água, assim, um pouco mais que morna. É quando nós vamos colocar agora os pés dela dentro. Muito bem. Tá bom, Beti? Como que você está sentindo? Pode ser mais quentinho? Então, coloque um pé em cima do outro. Isso. Deixe os pés dentro. E pode colocar água quente. Isso. Eu vou misturando com a minha mão, para que a paciente vá sentindo. Tá boa a água, Beti? Tá quentinha? Tá bom. Aí a gente cobre todo o balde. Idealmente, exato. Pode mesmo, por aí, ter uma correntinha de ar. Até para o vapor subir mesmo. Exato. Muito bem. Muito bem. Daqui uns minutos, a Betis vai começar a suar. E é então quando nós vamos aplicar o frio. Ah, então a gente espera esses momentos. Exato. Não é logo em seguida. Depende também da situação, porque se usa o tratamento. Por exemplo, se for por dor de cabeça, será um grande alívio mesmo no início já ter água fria. Mas se o paciente, por exemplo, está com febre e nós estamos usando esse tratamento para esquentá-lo e para até induzir a sudorese, então nesse caso nós vamos esperar um pouco com a água fria. Como a Betis aqui está representando uma cefaleia tensional, uma dor de cabeça, vamos aplicar já. É só para esclarecer, o tempo do tratamento são? Em média 20 a 30 minutos. Então aqui a gente já está contando. A partir que colocar o pé dela dentro da água quente, ela cobertinha já está contando o tempo. Exato. Agora, com esses tratamentos, não há uma necessidade de ter uma exatidão pelo minuto. Também vai dependendo de como o paciente vai sentindo. Pode ser que às vezes depois de 10, 15 minutos, o paciente precise interromper por alguma razão. Então não vamos dizer que o tratamento não foi efetivo. Mas em média nós gostamos de usar 20 a 30 minutos para esse tratamento. Então nós agora vamos molhar a toalha nessa água bem geladinha, torcer o excesso para que realmente não fique pingando no rosto dela, especialmente se ela ainda não está com calor, isso pode ser bem desagradável. E uma forma fácil de prender isso à fronte é com um prendedor de roupas. Então nós podemos... Coisa simples que todo mundo tem. Exatamente. E de tempos em tempos vamos oferecer água. Para hidratar, porque a pessoa vai estar suando, né? Exato. Inclusive queremos induzi-la a manter uma boa hidratação. Exato. E facilitar também a sudorese. Inclusive podemos oferecer um chá, uma penicilina russa, uma bebida quente, que vai aumentar mais esse efeito, né? De ela suar o mais logo possível. Entendi. Quais outras doenças poderiam estar sendo usadas? Quais outros casos? Bom, como nós já consideramos um pouquinho da fisiologia, como funciona, lembra que com esse tratamento nós estamos derivando o sangue que está congestionado em outras áreas do corpo para os pés. Então nós queremos descongestionar, nesse caso, a cabeça. Pela dor de cabeça, pela cefaleia tensional. Mas também pode ser efetivo, por exemplo, para uma congestão pulmonar, uma gripe, um resfriado. Pode ser uma congestão gástrica ou intestinal e até mesmo pélvica. Muito bom tratamento para dores menstruais. E nesses casos, se quisermos potencializar o efeito, podemos usar a aplicação de algo frio no local que nós queremos descongestionar. Em vez de ser na cabeça, seria no órgão? Seria na região pélvica. Entendi. No caso de uma cólica menstrual. Então não é sempre necessário que seja na cabeça, mesmo se a gente estiver tratando uma outra área. É. Não é necessário sempre. Isso mais quando é dor de cabeça ou febre, onde naturalmente já há uma congestão maior na cabeça. Entendi. Também é um tratamento excelente para pressão alta. Então realmente ajuda a descongestionar a região circulatória e derivar o sangue para os pés, onde nós não temos nenhum órgão que poderia se sobrecongestionar. Pelo contrário, os pés tendem sempre a estar mais frios por estarem longe do coração. Vamos continuar hidratando a Bécia. Exato. Agora, um cuidado importante que nós temos que ter com esse tratamento é se o paciente é diabético, tem a neuropatia, especialmente o diabético que usa insulina, porque isso em si já vai levar a um endurecimento das artérias. e há uma deficiência na circulação e também dos nervos. Então, ao colocar água quente, mesmo um leve quente já pode ser o demasiado para causar queimaduras. E o pior, o paciente não sente. Então, como que a gente faz nesse caso? Nesse caso, vamos usar só água morna. Se tivermos condição de ter um termômetro, 38 graus. Não passar disso. Mas seria assim, um morno. Um pouquinho mais que morno. E ele faz o efeito também? Faz. Não é tão rápido. Talvez precisamos prolongar um pouco mais para 40 minutos para conseguir essa derivação do sangue. Porque quanto mais quentinho, mais rapidamente vamos dilatar as artérias e conseguir esse efeito desejado. E num tempo, por exemplo, de 40 minutos, eu teria que colocar um pouco mais de água. Mesmo agora, ao longo de um tratamento de 20, 30 minutos, talvez a cada 5 minutos precisamos colocar mais água quente. Lembrando sempre que coloquemos a nossa mão entre os pés do paciente e a água quente, para não correr o risco de uma queimadura. E no caso, por exemplo, se uma pessoa tiver problemas com varizes, que a gente sabe que daí já é o acúmulo de sangue nas extremidades. Como seria? Em casos de edema, de inchaço e mesmo de varizes, esse tratamento não seria indicado. Porque ele vai realmente chamar ou atrair, derivar sangue para os pés. E pode piorar o edema. Então, nesse caso, nós vamos preferencialmente usar o banho de contraste. Quente, frio, local. Local, isso? Pode ser só para as pernas também. Só para as pernas. Seria o mesmo tempo do banho de contraste que nós já aprendemos ali. Exato. 3 e 1. Proporcionalmente. Muito bem. Creio que ilustrativamente já se passaram os 30 minutos. E vamos agora demonstrar a vocês como encerrar esse tratamento. Então, vamos iniciar aqui. A gente não descobre a paciente. Não, só depois disso. Vamos mexer já direto com o pé. Exato. Então, nós vamos precisar de água fria. Vamos. Eu vou pedir para você pegar essa jarrinha e derramar essa água gelada que usamos para o rosto. É o que nós vamos usar para fechar os poros dos pés da Bessie. Então, nós vamos derramar essa água gelada. Então, nós vamos derramar essa água gelada sobre os pés, secar bem rapidamente e colocar meias para manter o pé quente. Então, aguenta aí, Bessie. Opa. Isso. É algo bem rápido. Idealmente, segurar o calcanhar, porque a tendência do paciente é puxar o pé. Posso retirar o balde? Isso. Aí, secar muito bem, especialmente entre os dedos dos pés. Tende até a fazer um pouco de cofquinha. Pode até oferecer uma massagem já, né? E aí, colocar a meia. Agora, Bessie, você pode repetir esse tratamento mais tarde. Idealmente, duas vezes ao dia. Aqui, realmente, tem um efeito mais constante. Sim. O ideal, então, é sempre ter uma ajuda. Para realizar o tratamento, facilita. Mas, não se limite a... Se não tiver, até sozinha, eu já fiz calda-pés. Em mim mesma, no caso. O importante é que ela não pode tomar nenhuma friagem, nenhum vento. Exato. Nesse caso, agora, por exemplo, se a paciente suou bastante, será importante ou tomar um banho ou, então, fazer uma fricção com uma toalhinha também de água fria, rápida, para fechar os poros. Entendi. Tá. E após o tratamento, e aí? O que ela precisa fazer? Ela pode dar para as suas atividades normais? Não, não. Betsy, vai devagar. Você vai tomar o seu descanso, idealmente meia hora, uma hora, ficar repousando, para realmente deixar o teu organismo, que agora está em plena ação, o sistema imunológico está ativado, para que ele realmente possa ter o seu efeito completo. Então, vamos liberar você. Tá livre. Livre para ir descansar. Descansar, isso mesmo. Então, muito obrigada, doutora Miria, pelo esclarecimento desse tratamento. Realmente é muito fácil, acredito que todos podem fazer em casa, principalmente com tantas indicações de tantas enfermidades, um tratamento tão simples como esse. Muito obrigada mais uma vez, a Betsy também, por ter participado conosco. E a você, amiga, espero que realmente tenha aprendido, que você possa colocar em prática, que você possa ajudar outras pessoas, informando, levando esse tratamento tão fácil, para que outras pessoas realmente possam ser beneficiadas com a hidroterapia, que é um dos remédios da natureza. Que Deus abençoe você.